Tentamos te briscar Não disse que não, não precisa fazer Olha a coisa Eu comprei esses dias Retardinho de um pão puma e um suco Deu 25 reais Tentamos 21 reais Em doce Com skittles Que dois gastaria isso? A gente comprou vários Estou sabendo o que está acontecendo Agora estou com frio Tentamos de esperar Que você viu Diz que a gente irá aqui Um pouco, eu vou bater um carro Tu faz Tu, 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 tu faz Em doce Tu, tu que, tu... Não, 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 desculpa, ok, não me grave, não me grave, não me grave.